Pra que amar você sem seu coração A um amor que não é meu Pra que amar você se você tem um amor maior que o meu Não é preciso nem dizer por que você não me escolheu Eu fico até feliz Pois sei que você tem um amor maior que o meu Eu passo as minhas noites sem dormir, só a pensar Mas uma solução eu não consigo encontrar Meus olhos transparecem, mesmo que eu fique calada Porém eu lhe prometo, mesmo estando apaixonada Eu não vou mais insistir Vou esquecer o que aconteceu Não quero magoar O amor que você tem Pois é um amor maior que o meu Eu passo as minhas noites sem dormir, só a pensar Mas uma solução eu não consigo encontrar Meus olhos transparecem, mesmo que eu fique calada Porém eu lhe prometo, mesmo estando apaixonada Eu não vou mais insistir Vou esquecer o que aconteceu Não quero magoar O amor que você tem Pois é um amor maior que o meu